No Aquitiné, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, o nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs, viaja um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã, ai meu Deus! Essa novinha tem olefãs